Vamos já pegar primeiro aqui, na Toca do Lobo, na loja da Globo. Vamos ver aqui, olha aí, R$ 4,44. Olá, R$ 4,29. Obrigado. Bom trabalho. Bom trabalho, né? O aplicativo da Globo mudou. Para mim, como sempre eu falo, ele sempre faz as coisas para completar a vida do entregador. Para você que me conhece, meu nome é Thiago, nossa Deus, quase uma viagem, 8 quilômetros pouco. A diretamente da cidade de Matosinhos hoje. Primeira entrega concluída. Vamos tentar ficar aí pela média que eu vi ontem. Se você não viu meu vídeo de ontem, que acho que tem uns 2, 3 dias atrás. Vamos ficar na média aí, eu acho, se a gente trabalhar as 10 horas hoje, que eu não sei se eu vou trabalhar as 10 horas hoje, R$ 3,74. Vamos ficar na média de valor de 60 a 70 euros. Lembrando sempre, gente, tem muitas variáveis, dicas, que eu já dei nos meus outros vídeos lá, lá atrás de um ano, dois anos atrás. São vídeos antigos que as dicas são muito valiosas e que ainda valem. Essas dicas ainda valem. E simples. Gente, eu acho que eu vou ter que assistir algumas das minhas próprias dicas. Porque tem algumas coisas aqui, como eu tava lá em Dublin, é diferente. Algumas coisas não se aplicam lá, mas se aplicam aqui. Mas as dicas são... As dicas, tem algumas dicas lá que aplicam pra qualquer lugar, só pra qualquer entrega do mundo. É isso aí, gente. Daqui a pouco a gente volta. 4 e 38. Vamos lá, né? Então, gente, ó. Como eu falo, vou só passar algumas coisas aqui. Como eu falava nos outros vídeos, a gente tem como repassar tudo, né? Muitos dos ganhos, eles são bem relativos. Por quê? Cheguei ali, tive que quase estressar ali. Quase, sei lá, 20 ou 30 minutos de espera. Então, se pega vários restaurantes assim, toda a gente vai lá embaixo. Daqui a pouco a gente volta, hein? Vamos lá, né, gente? Pra mais... Uma entreguinha. Uma mesa-unça sendo bom, né? Em comparação do último... Do último vídeo, tem sido bom, tem sido bom, né? Um dia pode mudar tudo. Um dia pode mudar tudo. E por que que eu falo isso, gente? Tá muito relativo os ganhos, sabe? Muito relativo mesmo. Esse final de semana mesmo? Esse final de semana é um final de semana aí de feriado prolongado. Então, o que que acontece? Pessoas preferem viajar. Então, tem dois final de semana aí prolongados. Mas é o quê, né? É o que tá tendo. Antes que alguém pergunte por que que eu não voltei pro Uber Drive, que ainda tá mais fraco, então eu tô achando mais compensativo, tá aqui. Pode ser que daqui a um mês, vocês vejam o Uber Drive aí. Apesar de tá tocando bem, os ganhos por hora caiu talvez 10. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Pra agora, gente, mais ou menos, mais ou menos, os ganhos por hora caíram entre 10% e 15%. Não sei se vocês viram o valor dessa última corrida, 2,2 e 87. Era pra mim tá com pelo menos 20 euros por hora. Tô dando 7,5. Vamos colocar aí mais ou menos isso daí. De 15% a 20% caiu. É ruim, né? Ruim. E rodei bem, viu? Rodei bem. Já rodamos já 31 quilômetros. Gente, ó, 2,74. A polícia tá aí na área aí, ó. Já temos... Tem coisa de política ali. Vamos pegar aqui na loja da Globo. E vamos longe, hein? Já dois ainda. Cinco minutos pra ficar pronto. Vamos ver quanto que é esse. Cinco e sete. Tem pra ele tocar, olha lá. E vamos lá, hein? Estamos aqui em Gaia. Que maravilha. 2,72. Bom demais, né? Isso aqui já dá pra mim tomar um café. Comer um pão com chouriço. E também... O quê? Um café. Café, pão com chouriço. E um pão brasileiro. Nunca gostei de trabalhar aqui muito na região de Vila Nova de Gaia, não. Mas pedi dois euros aqui, não tá faltando. Não era por causa disso, não. Porque não dava sorte que não. Ainda não tô dando pedido curto. Mas pelo menos tá chamando, né? Aquela coisa. Antes, pingar do que faltar. Pra você que quer continuar recebendo aí informação sobre entrega aqui, sobre Portugal, sobre Dublin, ou de outro país. Não sei quanto você vai estar vendo esse vídeo. Se eu voltar aqui, se eu voltar em outro local. Enfim, se inscreve no canal. Compartilha. Se você quer entrar na aplicação, eu deixo alguns links aí embaixo. Inclusive, tem um link aí embaixo aí pra pessoa que é iniciante. Não existe forma mágica, gente. Vocês estão vendo aqui. Trabalho, 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 você consegue o seu objetivo. Coisa normal da vida, né? Tem algumas estratégias que vão te ajudar. Inclusive, aqui em Portugal, não se usa muito, mas de vez em quando você pega alguns clientes em inglês. Tem algumas frases lá em inglês. baratinho, mas tem muito conteúdo aí também no canal aí, de graça aí, porque senão o pessoal vai falar que eu só tô vendendo e-books, essas coisas, né? Tem 300, acho que agora tem 300 vídeos aí, tudo com conteúdo aí e entretenimento de graça pra vocês. Então, vamos lá continuar lá aqui. Ficar mais uma de 2,11, 2,11, 2,11 euros. Deixa eu ver aqui. Já ralo pra vocês. 2,11. Ficando aqui em Vila Nova de Gaia. 2,82, gente. Vou lá pra mais uma de 2,26, gente. Só alegria. Como eu falo com o Seju, é muito trabalho. Não tem como comparar, né? Não tem como comparar. Mas, talvez, em termos atuais, esse aqui é um serviço mediano. O bom que a maioria dos locais que eu tô pegando, é só catar e seguir a vida. O ruim é quando você vai nessas corrida aí de 2 e pouco, né, gente? 2 e pouco aí. E tem que ficar esperando, às vezes, 10, 15, 20 minutos. Mas eu não peguei, não. Mas acontece. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Bora lá, hein, gente? 3,75, hein? Outro quilômetro. Isso é uma viagem. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Vamos perder tempo aqui, ó. Tá fechado. Eu tenho que mandar mensagem pro chat falando que tá fechado. Vamos ver se eles vão pedir, é, foto. Antigamente eles pediam foto. Ó, demoramos 3 minutos, mais ou menos. Os cancelários sempre precisam mandar fotos. Pelo menos um avanço, né? Mais um, dois e pouco. Vamos lá, né, gente? Cancelado. Acho que ganhou 1 euro. Vamos ver. Ganhou 1 euro. Comprar o quê? Que é cigarro. Geralmente isso aqui é cigarro. Vé, 5 martes de cigarro, arroz. Vamos lá, né? Peraí, pessoal. Mais uma corridinha, ó. É... 52 euros. Fiz 18 corridas até agora, de 18. E mais um que dois e pouco. Até falei com um colega meu. Que fosse há um ano atrás, mais ou menos, eu já tava beirando 100 euros, mais ou menos. No mínimo, 80. No mínimo, 80 euros. No mínimo. A minha média, antigamente, era 22. 22 corridas. 23. Não passava de 26. Pra chegar aí próximo do 100 euros. Se fosse lá em Dublin, essa mesma quantidade, eu estaria fazendo aí... Eu pessoal gosta de fazer lá. Se fosse lá em Dublin, nessa mesma data que eu tô hoje, né? Eu tava beirando aí 150 a 180 euros. Mais ou menos, porque é domingo e domingo lá tem um bode. Vou deixar um vídeo aqui embaixo, que você dá uma olhada depois. Mais ou menos um mês atrás da data que eu tô gravando esse vídeo. Eu fiz lá 100 euros, se eu não me engano, em 5 horas. É muito diferente. E lá o pessoal falou que tava ruim. Que não tava igual antigamente. Então vamos lá, né? Tem também aí embaixo aí o link desse... Na verdade tem um site com todo o material que eu uso. Inclusive com o link aí também do super... Abre aspas. Telemóvel ou celular. Que é bastante suficiente de água. E bem resistente também a queda. Vamos lá. É, gente. Nem a chuvinha, nem o frio fizeram com que o pessoal pedisse mais comida, não. Tem mais 40 minutos pra mim trabalhar. Vamos ver. 65,81. Não é aquilo tudo não, mas é isso. É, pessoal. Qual é que seja, viu? Não sei o que que passa. Aí pedi de os 2 euros é mato, é mato, mato. 2 ou 3 ou 4 acima de 5 euros. Vamos ver ali como vai ser isso daí, né? Se você quiser acompanhar como vai ser... Se inscreve no canal. Então, pessoal. Fechamos com essa corredeia. Obrigado por você ter compartilhado seu tempo comigo. Fechamos e próximo do valor. Que eu acho que a gente falou aí no começo, né, gente? Caiu aí pra um domigão, que era... Vamos colocar com os feriados também, aí uns 30%. Mas quase 10 horas de trabalho online, né? Que é uma desespera. Beijo de coração. Até o próximo vídeo. Comente aqui embaixo o que você quer que eu grave. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho